E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é da nossa Evolution X versão 6.4 Snow diretamente aqui trazendo o Android 12 para os nossos celulares, né? Como aqui o nosso Poco X3 Pro, Poco X3 NFC, entre vários outros celulares que vocês vão poder estar vendo aqui no link da descrição. Só que galera, o foco dessa ROM não vai ser aqui o nosso querido Poco X3 Pro e sim o irmãozinho mais fraco e mais velho ao mesmo tempo dele que é aqui o nosso Poco X3 NFC que tem simplesmente uma das melhores builds que a gente já testou de todas as ROMs aqui que a gente testou dentro do nosso Poco X3 NFC, ok? Principalmente galera, porque essa versão aqui em específico ela não é uma versão oficial da Evolution X e sim ela está ali para par com a oficial só que ela tem algumas melhorias que a gente vai falar mais daqui pra frente e simplesmente galera, é uma das melhores versões que eu já testei dentro do Poco X3 NFC principalmente se você gosta de jogar jogos sejam eles jogos mais pesados, sejam eles jogos mais leves mas ela é no geral para aquela pessoa que gosta de jogar dentro do seu celular Não é que eu estou falando que a performance é ruim aqui dentro do nosso Poco X3 Pro mas como ele já tem uma performance assim bem considerável não tem muitas mudanças assim do que a gente vê normalmente na maioria das outras custom ROMs já que no caso do nosso Poco X3 NFC vocês vão notar uma fluidez bem incrível e ainda mais, com o FPS desbloqueado que cada um desses jogos consegue atingir vocês vão ver aí que ela faz realmente uma grande diferença na hora de você jogar durante a sua jogatina normal e tudo isso não apenas porque a ROM é extremamente bem otimizada pelo Ardilon eu acho que é assim o codinome do cara que faz essa build não oficial só que eu testei tanto a versão oficial que é feita por um outro desenvolvedor e essa build do Ardilon que eu não sei se é assim que pronuncio o nome dele mas que simplesmente galera, essa build aqui não oficial está simplesmente fantástica você vai ter uma boa fluidez, você vai ter um bom consumo de memória RAM você vai ter aqui extremas customizações aqui para você estar fazendo dentro do seu dispositivo junto aqui com também a versão oficial que é disponibilizada aí para vários celulares diferentes só que o diferencial dela é simplesmente os jogos, ok? além de você ter o desbloqueio de FPS ilimitado, né? tanto aqui na versão oficial quanto também na versão não oficial aqui nessa versão do Ardilon ele tem aqui os drivers atualizados então se a gente vem aqui dentro do nosso AIDA64 e vai até a guia do Tela como vocês podem ver galera, a versão da GPU já está aqui na mais recente, né? como vocês podem ver aqui a data, né? está aqui no 14 de março de 2022 e aqui um driver atualizado para a versão 615 com o OpenGL ES 3.2 e só da gente ter esse driver atualizado e funcionando dentro do nosso Android 12.1 a gente consegue aqui ter uma fluidez para jogos bem incrível é claro que não vai mudar tanto assim nos benchmarks como o AnTuTu Benchmark e o CPU Throttling mas no geral galera a gente vai ter um bom nível de desempenho para todos os nossos jogos se não o melhor nível de desempenho que eu já tive em alguma ROM do X3 NFC falando primeiramente aqui das funções que a gente vai ter para ambos os celulares a gente já começa aqui com um dos QS Tiles mais customizáveis que a gente vai ter em praticamente todas as custom ROMs como vocês podem ver galera, na 6.3 já era assim bem editável e nessa 6.4 parece que cresceu ainda mais o número dos QS Tiles disponíveis para ambos os celulares não apenas para o X3 NFC, mas aqui também na build oficial do X3 Pro e ainda mais você vai poder simplesmente vir aqui e utilizar vários outros QS Tiles diferentes para o seu celular a gente ainda vai contar com dois QS Tiles diferentes para a taxa de atualização ou refresh rate da sua tela como vocês podem ver, se a gente muda em um, ele automaticamente muda também no outro é claro que isso aqui acontece por um bug, porque um aplicativo está gerenciando uma coisa e outro está gerenciando outra mas no caso, como vocês podem ver, dá para a gente estar editando o nosso refresh rate por ambos essas funções além de claro também, vamos ter as outras funções como o Mi Sound Enhancer modo de áudio que dá para você colocar tanto no áudio estéreo quanto no áudio mono vamos ter aqui também o modo CABC modos aqui de informação de FPS para ambas as versões, como vocês podem ver dá para a gente ativar e ter aqui o nosso contadorzinho de FPS para ambas as ROMs inclusive vários outros QS Tiles que vocês vão poder estar ativando mas não é apenas isso, se a gente entrar aqui no nosso menu de configurações a gente vai ter o menu da evolução que é onde a gente vai ter a maioria das outras customizações para a gente estar fazendo como vocês podem ver galera, nesse menu da evolução vamos ter aqui o menu de temas para você estar personalizando tanto o seu tema monet quanto também otimizando o seu tema escuro inclusive aqui dentro do meu Pocos 3 Pro eu coloquei aqui para a gente utilizar o tema preto AMOLED diretamente na nossa tela além de várias outras informações que dá para a gente selecionar por aqui como as nossas fontes, pacotes de ícones, estilos de ícones de rede estilos dos ícones Wi-Fi e inclusive também o formato de ícones mas não é só isso, é claro, a gente vai ter aqui diversas outras customizações como é claro, o nosso bar de status, notificações, configurações rápidas, menu de energia, gestos, tela de bloqueio, botões, diversos e também aqui no sobre a equipe mas já vindo aqui na nossa guia do diversos além da gente ter aqui o Game Space para a gente estar otimizando vários aplicativos de uma vez como vocês podem ver, eu adicionei vários aplicativos inclusive utilizei aqui o Driver Angle, da Biblioteca de Driver Angle da OpenGL para melhorar um pouquinho mais ainda o desempenho em 3D e com isso galera, a gente conseguiu excelentes resultados para todos os nossos jogos inclusive galera, a gente também vai poder descer ainda nessa parte do diversos e a gente vai poder estar mascarando os nossos dispositivos com várias opções diferentes não apenas aqui para armazenamento de fotos ilimitado, utilizando aí o seu Google Fotos mas também aqui para você desbloquear o máximo de FPS nos seus jogos inclusive também ligar aqui o streaming com maior qualidade para os seus aplicativos principais de streaming como aí o seu Amazon Prime, Disney Plus, Hotstar e também a sua Netflix além de claro também, visualizador de música Pulse, opções do desenvolvedor para você estar ativando várias outras configurações inclusive também informações de rádio e da configuração USB as nossas customizações não acabam por aqui se a gente entrar no nosso menu de tela, a gente também vai ter aqui várias opções diferenciadas para a gente estar utilizando inclusive aqui os menus de Pocket Detection, entre vários outros menus mas também galera, o que mais me chama a atenção é aqui na parte mais abaixo como vocês podem ver, a gente também vai ter aqui a função de você colocar os seus aplicativos em tela cheia para aqueles aplicativos mais chatinhos, como por exemplo o Free Fire Max que não fica geralmente em tela cheia e também aqui vamos ter as outras configurações caso o seu celular tenha aí uma tela de mais 60 Hz de ativação como vocês podem ver, dá para a gente selecionar a taxa de atualização por aplicativo e selecionando aqui, dá para a gente simplesmente pegar qualquer aplicativo que tenha uma taxa de atualização de maior que 90 Hz e aplicar aqui automaticamente como aqui é o nosso PUBG Mobile que vai até 90 FPS então dá para a gente colocar o PUBG Mobile na alta de 90 Hz ou até mesmo o nosso codezinho mobile que está aqui mais para a parte de cima como vocês podem ver, dá para a gente colocar na taxa extrema já que ele pega até 120 Hz infelizmente uma função que foi removida do nosso Poco X3 Pro é aqui o Display Chorus que dá para você estar configurando aí os modos de cassial dentro do seu dispositivo infelizmente a gente não vai ter os presets aí para a gente estar colocando as configurações, a MOLLEG mas como vocês podem ver, dá para a gente estar ajustando aí o tanto de RGB que a gente tem dentro da nossa tela pelo menos aqui no nosso X3 NFC porque essa daqui foi uma função removida do nosso Poco X3 Pro mas as funções não acabam por aqui a gente ainda vai ter várias configurações para a gente fazer na nossa bateria nos apps, a gente tem aqui também configurações para a gente fazer dentro do nosso som e vibração só que se eu fosse falar de todas elas eu ia ficar até amanhã aqui falando só das funcionalidades que tem no menu de configurações do contrário, bora falar do excelente uso de memória RAM que a gente tem para ambas as versões tanto a versão não oficial quanto a versão oficial consomem muito bem e gerenciam muito bem a sua memória RAM como vocês podem ver, na versão não oficial aqui no nosso Poco X3 NFC a gente tem um uso total de 1,7 GB pelo sistema e ali mais ou menos uns 600 a 700 MB sendo consumido ali pelos nossos apps em segundo plano lembrando também que é uma ROM focada aqui com vários gaps então como vocês podem ver tem vários aplicativos do Google rodando em segundo plano e ainda assim tem cerca de 3,5 GB de RAM livre para a gente sair utilizando é claro que aqui também na nossa versão oficial dessa ROM não vai ser tão diferente só que é claro, como eu uso mais o meu Poco X3 Pro para um uso pessoal a gente vai ter aqui um consumo quase mais real como vocês podem ver, a gente tem um sistema consumindo já um pouco mais cerca de 2,2 GB de memória RAM os nossos apps ali consomem já cerca de 700 a 800 MB e é claro, de nosso livre vai dar aí uma caída de 3,5 GB para 2,8 GB de RAM mas é claro que é muito mais do que necessário para você estar rodando todos os seus apps já vindo até a nossa versão do dispositivo como vocês podem ver aqui as informações a versão da Evolution X é a 6.4 Omega para ambas as versões atualização de segurança também a mais recente de 5 de maio de 2022 e aqui a versão do Kernel para ambas as versões sendo aqui a versão do Kernel 4.14.238 Dex aqui para o nosso Poco X3 NFC e aqui o Kernel para o nosso X3 Pro é o 4.14.281 Cry Lite Kato já no nosso quesito performance galera a gente tem que falar aqui com destaque é claro para o nosso Poco X3 Pro que aqui em mais ou menos 10 minutos de teste em 100 threads a gente conseguiu uma máxima de performance de 268 mil pontos uma média de 248 mil e um mínimo de apenas 229 mil aqui em mais ou menos uns 2 a 4 minutinhos de teste quase chegando ali nos 4 minutos como vocês podem ver com um trotel em total de mais ou menos 91% da sua máxima performance mas aqui galera custom rons do Android 12 não param de me surpreender ainda mais dentro do nosso X3 NFC que em algumas rons atrás a gente até tinha achado que a gente tinha chegado no nosso limite mas aqui vem a Evolution X para surpreender novamente e sem qualquer outra modificação para a CPU só mesmo para a GPU que tem aí drivers atualizados a gente conseguiu uma performance incrível de CPU throttling com aqui 10 minutos de teste e 100 threads de ativos aqui dentro do nosso Poco X3 NFC a gente tem aqui uma máxima de 194 mil pontos uma média de 192 mil registrando o melhor score possível para o nosso Poco X3 NFC e aqui uma mínima de 177 mil pontos com praticamente nenhum throttling sendo detectado dentro do nosso CPU infelizmente essa performance toda não se aplica assim tanto no nosso AnTuTu principalmente porque a gente tem alguns downsides do AnTuTu em relação a outros apps de benchmark então o AnTuTu não acaba sendo uma fonte tão confiável assim só que eu só trago por pressão popular porque todos vocês me pedem para fazer o AnTuTu dessa ROM e como vocês podem ver galera o Poco X3 Pro infelizmente deu uma pontuaçãozinha um pouco abaixo mas é claro como vocês sabem ROMs aqui com gaps geralmente como a DrapFest e principalmente a Evolution X não tem performance suficiente para conseguir executar o teste de Vulkan isso daqui se deve é claro por falta da memória RAM porque teste de Vulkan pesa um pouquinho mais da memória RAM e com isso né galera o nosso teste de Vulkan infelizmente ele dá o resultado como sem memória e por isso a pontuação da GPU vai um pouco mais abaixo do que a gente espera então é por isso que essa pontuação é um pouco falha né como vocês podem ver no caso do Poco X3 Pro já no caso do X3 NFC como vocês puderam ver ainda estava sobrando bastante memória RAM e com isso né galera a gente consegue aqui ter uma pontuação de GPU até melhor do que a gente teria originalmente né ainda mais por conta também dos drivers de GPU que já estão instalados dentro dessa custom ROM o que pesa mesmo é o caso da memória e da UX que deram uma baixadinha e até mesmo no caso da nossa CPU que ali de 105 mil pontos foi ali para uns 103 mil pontos eu não sei direito porque isso aconteceu mas no caso é um tudo bugado então né não tem muito o que a gente fazer mas o que eu realmente posso falar para vocês é o resultado de performance que a gente tem dentro dessa custom ROM vamos começar aqui com o mais forte de todos que é claro o nosso Poco X3 Pro ele tem performance para rodar literalmente tudo que a gente joga nele então aqui um PUBG Mobile Call of Duty Free Fireworks Apex Legends todos aí com FPS desbloqueados em todas as versões PUBG Mobile é claro desbloqueou FPS apenas no 90 FPS em qualidade suave então não tem nenhum problema de a gente rodar ele na qualidade suave a gente consegue também rodar o nosso Call of Duty no nosso modo multiplayer em 120 FPS na qualidade média sem nenhum problema porque a GPU dele é muito forte nosso Free Fire Max também qualidade ultra 90 FPS rodando tranquilamente e o nosso Apex Legends que infelizmente ainda não está desbloqueado a apenas 60 FPS na qualidade extremo HD já que o nosso Poco X3 Pro também eu consegui rodar alguns emuladores como é claro o nosso Agni S que tem aí a sua mais recente versão podendo você jogar ele com a tela sem precisar aí do controle e com isso galera eu consegui jogar o nosso Pokémon Let's Go Eevee mais ou menos na casa dos 25 a 30 FPS com ali cerca de 10 minutos de teste né porque simplesmente o nosso jogo fecha depois disso por conta da nossa memória RAM mas no geral é uma experiência de jogos bem sólida e bem fluida aqui para todos os jogos que a gente for jogar dentro do nosso Poco X3 Pro utilizando aqui a nossa Evolution X mas é claro que o maior destaque fica aqui para o nosso Poco X3 NFC a gente consegue ver o grande nível de performance galera sendo uma das principais ROMs que eu já gravei em um longo tempo ok principalmente porque a Evolution X além de desbloquear o seu FPS para a maioria dos jogos também aí permite você gravar com o nosso grande contador de FPS então por exemplo se a gente abrir aqui algum jogo a gente já vai poder iniciar aqui um contador de FPS no atalho rápido e como vocês podem ver a gente ainda tem o espaço de jogo com aqui o nosso modo de desempenho e também a nossa info de FPS além de várias outras coisas que você vai poder estar acionando dentro desse menu e é claro você vai poder contar o seu FPS de uma forma muito mais simples por aqui só que é claro desbloquear o FPS significa também maior uso da nossa CPU e maior uso da nossa CPU enquanto a gente está gravando a nossa tela não combinam bem então se você pensa em gravar a sua tela junto com essa custom ROM pode esquecer isso se você quiser priorizar a sua taxa de quadros porque eu fiz isso e como vocês podem ver nas gameplays que eu estou mostrando não foi muito bem aqui com o nosso Poco X3 NFC ele até tentava colocar ali acima dos 60 FPS só que infelizmente não era viável para a CPU do nosso Poco X3 NFC lembrando que ele só tem apenas um Snapdragon 730G e não é assim um dos melhores CPUs para a gente fazer um teste desses então infelizmente no quesito computacional a nossa performance não era tão boa assim mas se a gente desligasse por completo o nosso gravador de tela a gente consegue sim voltar a nossa performance original e com isso galera os nossos jogos como o nosso PUBG Mobile rodavam aí normalmente na casa dos 90 FPS na qualidade suave Call of Duty também não teve aí muitas atrapalhadas com 90 a 100 FPS na qualidade média o nosso Free Fire Max também rodando ali na casa dos 80 a 90 FPS e aqui o nosso Apex Legends é claro rodando sem aquelas engasgadas feias que ele dava durante o nosso teste com a gravação de tela ok? porque foi um dos problemas que a gente viu dentro do nosso Apex Legends rodando aí na qualidade Ultra HD com o nosso FPS desbloqueado a gente obviamente conseguia 40 FPS só que infelizmente ficava travando bastante ficava caindo bastante o FPS para a casa dos 1 FPS e eu não gostava bastante dessa instabilidade foi só desligar o gravador de tela e aí a gente conseguiu jogar na qualidade Ultra com aí 40 FPS estáveis infelizmente é claro o Egg NS por conta da atualização ainda não está abrindo em celulares mais fracos então não foi possível da gente testar aqui o Egg NS dentro dessa Custom Home mesmo que ela esteja muito boa para jogos mas no geral galera é uma performance bem estável para essa Custom Home eu gostei bastante do desempenho dela no geral tanto aqui no meu X3 NFC quanto também aqui no meu X3 Pro e eu atualmente recomendo você estar testando essa Evolution X 6.4 para o seu celular enfim galera esse daqui foi o vídeo da nossa Evolution X espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos com esse e vários outros comenta compartilha adicione esses vídeos favoritos liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo e é nóis galera valeu e falou tchau tchau tchau